Música Peço a Deus que o meu coração Não se lembre do que já sofreu Que outrora só teve ilusão Do sincero amor que lhe deu Como a água do rio corri Para os braços de quem desejei Hoje choro ao saber que sofri Dei-lhe tudo e nada ganhei Nada vale lembrar afinal O amor que o tempo levou Foi um sonho sem graça e banal Que o acaso um dia criou Mas confesso aprendi a viver Pelo livro que você me deu E cantando me alegra em dizer Que em outrora chorou Que em outrora chorou não fui eu Peço a Deus que o meu coração Não se lembre do que já sofreu Que outrora só teve ilusão Do sincero amor que lhe deu Como a água do rio corri Para os braços de quem desejei Hoje choro ao saber que sofreu Dei-lhe tudo e nada ganhou Nada vale lembrar afinal O amor que o tempo levou Foi um sonho sem graça e banal Que o acaso um dia criou Mas confesso aprendi a viver Pelo livro que você me deu E cantando me alegra em dizer Que em outrora chorou não fui eu E cantando me alegra em dizer